Direto para Brasília, começa nesse instante a sessão da CPMI Mista, que apura os atos de 8 de janeiro. Fala o deputado Arthur Maia, que preside a comissão. Lembrando que hoje será ouvido o ex-diretor adjunto da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura, da Cunha. E também a expectativa de aprovações de novas oitivas. Acompanhe um trecho aqui no Jornal da Manhã. De um documento que a CPI requereu, obviamente que isso prevalecerá para todos e qualquer outro alvo de requerimento da CPMI. Assim, eu quero informar ao colegiado que estou determinando a advocacia do Senado para que solicite ao Supremo Tribunal Federal uma ordem para que o Supremo solicite, determine ao ministro que sejam entregues esses documentos. Então, essa decisão é a decisão que a mesa está tomada. Vou abrir as questões de ordem. Tem algumas pessoas inscritas. Pela ordem. Em primeiro lugar, o deputado Rubem Pereira, depois o senador Espírito de Amin, depois o deputado Ramagem, depois o senador Sérgio Moro. Eu peço que a CPI... Me dê aí um papel, uma caneta, por quê? Já. Para que eu possa ordenar aqui essa ordem. Senador Exalci. Presidente, Arthur Maia. Um minuto. Deixa eu botar aqui essa ordem para que não haja dificuldade em relação a isso. Então, primeiro é o senador Rubem... Oh, perdão, deputado Rubem, é porque eu tenho o bom da clarividência. Bom, aí o deputado Arthur Maia agora, coletando os nomes dos parlamentares que devem falar nesse início de sessão, nesta volta do recesso, a primeira sessão da CPMI, que apura os atos de 8 de janeiro. E, Amanda Klein, nesse início de fala do deputado, eles estão discutindo a possibilidade de obrigar, imagino que o Ministério da Justiça entregar documentos para a CPMI, se é o que a gente conseguiu entender até agora. Claro que essa discussão vai se dar agora nas próximas horas, mas a CPMI querendo documentos do Ministério. Tiago, você sabe que na última vez que eu estive em Brasília, eu ouvi isso nos corredores da Câmara dos Deputados. Havia uma insatisfação, porque eles queriam imagens de câmaras de segurança, algumas coisas que haviam solicitado para o ministro Flávio Dino, o ministro da Justiça, e ainda não tinham sido entregues. E o próprio presidente da CPMI acha isso importante, tanto que ele começou a CPMI justamente com essa fala. Mas o que nós devemos esperar para esse segundo semestre, talvez o tom seja dado hoje, é que essa CPI avance, coisa que ela não fez até agora. Ela não trouxe nenhuma novidade em termos de depoimento, muitos dos depoentes ficaram calados ou responderam minimamente as perguntas, e os que responderam, alguns mentiram descaradamente. O que talvez contribua para minimamente avançar essa CPMI é o fato de que nas férias, nesse breve recesso legislativo de três semanas, mais ou menos, muitos documentos, cerca de 3.500, chegaram em posse da CPMI. E isso inclui quebra de sigilo telefônico, telemático, financeiro, de alguns dos investigados. Então, talvez isso permita, por exemplo, a que a relatora e que alguns deputados rebatam declarações falaciosas, abertamente mentirosas, com base em subsídios, em provas. Se não, caso contrário, continua sendo uma briga entre, uma disputa entre duas versões sobre o que teria acontecido no 8 de janeiro. Sendo que, claramente, o que houve foi uma tentativa de ataque à democracia. As instituições democráticas representadas soberanamente, simbolicamente, na prática também, pelos três poderes, Congresso, Judiciário e Executivo. Mas vamos ver como avança esse depoimento. O Salvo Cunha, a gente viu que era o ex-diretor da BIM na época. Por que isso é importante? Para a gente contextualizar aqui o nosso telespectador e ouvinte. Por que há uma desconfiança aí da CPMI de que relatórios da BIM primeiro foram recebidos, isso, aliás, já ficou provado tanto pelo Ministério da Justiça como pelo Gabinete de Segurança Institucional, avisando do risco de atentados golpistas, de que pessoas invadissem a Praça dos Três Poderes, e mesmo assim atitudes não foram tomadas. Então, vamos ver se esses documentos conseguem ser compartilhados. Também houve mudanças nesses documentos e isso, certamente, será objeto de questionamento de deputados e senadores. Beraldo, concorda com a Amanda? A CPMI dos atos do dia 8 de janeiro até o momento foi um pouco improdutiva? Não, concordo, porque, primeiro, há uma resistência muito grande dos representantes governistas em permitir qualquer avanço de convocações e discussões que sejam produtivas. Há um erro, inclusive, da própria relatora na lógica de investigação da CPMI, porque ela está começando lá de trás, tentando encontrar o caminho que leve ao 8 de janeiro, quando qualquer investigação séria deveria começar com o ato em si, para que depois fosse indo atrás das pessoas envolvidas. Então, essa CPMI, até o momento, não teve um ambiente propício para avançar e este ambiente não foi criado por trabalho, obra e intervenção dos representantes governistas. Agora, essa madrugada, o jornalista Paulo Capelli, do jornal Metrópolis, trouxe a notícia de que um documento sigiloso mostra que o Palácio do Planalto, que o GSI não executou o plano que estava estabelecido para proteger o Palácio do Planalto. Sobretudo porque havia o risco, eles haviam sido informados, Flávio Dino havia sido informado, e eles não tomaram medidas para proteger o Palácio do Planalto. Isso indica negligência por parte do governo, sabendo que havia risco de invasão e sabendo que eles poderiam atuar para proteger o Palácio do Planalto. Não o fizeram. Não o fizeram com qual motivo? Como é que você tem um governo recém-empoçado, que estava ali fazendo um discurso tão veemente contra as manifestações que aconteciam em razão da eleição de Lula, e de repente, diante desse risco, ele simplesmente se omite e não protege o Palácio do Planalto? Então, a CPMI precisa se aprofundar nisso para entender se esta negligência foi motivada por algum motivo que ainda não está claro. Posso até imaginar o que é, mas a CPMI precisa chegar aos motivos, às razões que levaram ao que a gente viu em 8 de janeiro. Bom, daqui a pouco a gente volta a acompanhar mais CPMI dos atos do dia 8 de janeiro nesta terça-feira.